mais um vídeo no canal e hoje é aqui na cidade de xaxel iremos passar aqui pelas principais avenidas e ver toda a movimentação neste dia desde já agradecendo a você que está acompanhando aí o nosso canal valeu mesmo pessoal se você ainda não é inscrito se inscreve deixa seu like vamos ao vídeo e veja o vídeo até o final e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal